Prazer em, pegar, prazer em, prazer em Vamos experimentar alguns jogos que tem, eu sempre trago jogos malucos ai gente, ninguém joga para mim, mas eu sempre trago Todo mundo olha, passa direto, ninguém joga Eu trago ai pra ver Não jogo muito, mas dá pra dar mais, ter uma ideia né, do jogo Espiritinho Tem jogos ai muito bons, aquele da foto, eu não lembro o nome agora, mas eu gostei daquele joguinho, apesar de ser bem simplesinho Tem outro que era do, dos bichinhos lá que falavam né, Beacon Pines, eu zerei ele, gostei do jogo, eu zerei Mas agora eu tenho outras opções pra jogar né Vamos dar uma tirada nessa música E aí, se ajeitou, vamos lá Não sei bem do que se trata esse joguinho O meu nome é... Cusics Meu nome é... Slim Shading Vamos lá. 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 Um sapo sagrado. Minha casa é um lixo. Um lixão. Uma bicicleta. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Mapa. Acididade dança. Show. Tchau. Ah, ele é um escritor mesmo. Alan Wake? Ok O que é? Cadê? O copo é aqui? Não tinha nada aqui. O que é? Cadê? O copo é aqui? Não tinha nada aqui. O que é isso? Olha que meio chato. 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 Olha. Olha que meio chato. 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 Olha que meio chato.